Ensinarás a teus irmãos. Então é Jesus conversando com Pedro. É conversando com a gente. Vocês vão perdoar ensinando. Como é que se perdoa? Ensinando. Mas que tipo de ensinamento é esse? Quando ele diz assim, de que maneira que a gente pode ensinar os irmãos? Pela exemplificação, não é mesmo? A palavra, ela é importante quando a gente fala sobre o perdão. Ela convence a terra. Aquele que tem boa vontade com a gente. Mas é o exemplo que realmente ensina o outro. Então vejamos, às vezes nas nossas casas um filho, um irmão, um parente a gente fica falando de perdão mas quando a gente vai lá e faz o ato, que é um processo ele fala, eu entendi o que é perdão. Fulano me ensinou o que é perdoar. Olha como é diferente do que ficou falando sobre perdão. Foi lá e fez. Então Jesus pede que Pedro, assim como nós todos aqueles que querem acompanhá-lo que exemplifique. E de que maneira será dada a essa exemplificação? A todos indistintamente. O tempo de Jesus naquela época era o momento da lei do olho por olho dente por dente a lei de Italião. Então, segundo os judeus eles amavam os seus compatriotas amavam os seus parentes os seus amigos os seus familiares e odiavam os seus inimigos essa era a lei. Com a chegada de Jesus que é o mestre por que chamamos Jesus do mestre? Porque ele exemplifica mestre é aquele que não fica falando não é aquele que faz por isso ele é chamado de mestre que ele vai exemplificar o perdão até o seu último momento é uma exemplificação de perdão quando ele fala a Deus pai, perdoa que eles não sabem o que fazem no seu momento da crucificação olha o maior exemplo que ele foi dado ali de renúncia então nesse momento ele fala ele chega com uma nova proposta olha vocês já aprenderam o olho por olho já aprenderam lá o dente por dente já aprenderam aí essa lei que Moisés trouxe aí pra vocês pra vocês conviverem porque era pior do que isso eu agora vou trazer uma nova proposta vocês além de amar os seus amigos e aqueles que gostam de vocês vocês vão aprender também a amar a perdoar os inimigos no grego a palavra perdoar é tolerar tolerar os seus inimigos ou seja não será mais olho por olho não tem mais esse retorno esse rescaldo esse processo de vingança acabou num olho só não tem mais um olho por olho o outro que perdeu um olho para por aqui então o pedido é do amor ao inimigo é uma proposta que Jesus nos traz um outro patamar não mais da lei repara que o momento quando ele fala de Moisés a gente lembra da lei Jesus vai nos falar da misericórdia não tem mais um olho